Estamos aqui na Barão de Estudate com o Antônio Stales, o apiclínico é ali, dia 10, fazer uma microcirurgia, se der certo, se não der, estou aqui na Black, para a doutora falar que muito trânsito isso aqui, não é vida de uma pessoa não, eu acho que o ser humano não é para viver uma vida dessa, um cotidiano desse, trânsito, engarrafamento, buzina, aqui nem tanto, lá para onde eu passei agora, BR travada, gente brigando, rapaz, isso aí eu não quero ir de longe para mim, nem em sonho, prefiro estar na praia, no paraíso, você não vê nem barulho de carro, até o barulho do carro no asfalto me chateia, entendeu, eu gosto do silêncio total, ver a praia, ver o mar, caminhar, isso sim é vida, graças a Deus, graças a Deus, agradeço hoje por ter essa vida, porque se eu tivesse essa vida de pegar ônibus, essa vida de trânsito, correr para o trabalho, bater ponto, já tinha morrido, um cara que gosta de aventura como eu, gosto de viver todo dia, um dia diferente do outro, então se me botar numa rotina dessa eu morro, morro de depressão, olha, se me botar nessa rotina todo dia, de segunda a sexta, engarrafamento, engarrafamento, buzina, gente brigando no trânsito, atropelamento, ambulância, acidente, uns falando dos outros, cortando os outros, amigos derrubando os outros, firma, piadinha de escritório, por tudo isso aí eu já passei, na minha vida e tirei muito, muito maus exemplos da minha vida, quando você puder trabalhar na estrada, ou caminhoneiro, fazer qualquer coisa na estrada aí, para se ausentar disso aqui, porque isso aqui é um terror, viu, aí ó, barulho, rapaz, é moto, é, e aqui não é muito mesmo, mas o meu parceiro aqui ainda dá uma aliviada 10%, que é quem vai para o Iguatemi, ó, o Graal Siladeu já tem uma vida bastante legal, não precisar fazer isso todo dia, um braço grande aí, estou aqui na XRE 2009, a gente está passando aí ao longo, ó, aí é o Carrefour, isso aqui era o Rons, antigamente, né, é isso aí, de volta a qualquer momento aí, eu tenho que fazer o balão aqui, ó, descendo aqui vai para a praia, beira-mar, se eu for na contramão direto aqui vai dar um centro, naquele carro ali que vem de lá, está vindo da BR-116, quem vai descendo aqui vai para o Iguatemi, para frente aí praia, voltando aqui BR, voltando aí centro, entendeu? Mas vou fazer o contorno aqui para ir para ali, ó, e não dá para passar por cima da calçada, né? Vamos esperar a XRE para sair, aí, ó, como é que está na aldeota aí, ó, R$6,40,